Olá, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda aqui no nosso canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal e hoje a aula é sobre DIN, DIN, sobre dinheiro você que quer trabalhar com reflexologia e está buscando renda extra no trabalho da reflexologia, agora é a hora de você saber então fique aí lembrando que esta aula, eu dividi ela em duas aulas esta é a primeira parte desse conteúdo, então vamos lá a aula hoje é direto ao ponto, como você aumentar os seus rendimentos como você aumentar os seus ganhos com a reflexologia podal para quem está direcionado esse vídeo? obviamente você sabe que eu faço vídeo para todo mundo, sabe? para você que está aqui, mas se você é manicure ah, se eu sou manicure, essa aula é para mim? sim, essa aula é para você então vamos lá, essa aula está direcionada para quem? para quem é? manicure ah, e pedicure também pedicure ah, só? não quem é podólogo? toda essa galera que é manicure, pedicure podólogo, podóloga cabeleireiros cabeleireiros cabeleireiras também toda essa galera quem é massagista massoterapeuta toda essa galera aí que está querendo buscar renda extra trabalhando com a reflexologia podal então, para vocês todos e pessoal em geral se você está acompanhando se você tem aí querendo aumentar a sua renda essa aula é para você para quê? para você otimizar o seu espaço para você otimizar o seu salão isso aqui é para fazer o quê? isso aqui é para melhorar o seu salão como que eu vou aumentar com a reflexologia podal? primeiro, você precisa criar consciência no seu cliente criar consciência na sua clientela que reflexologia traz muitos benefícios quais benefícios são esses, professor? olha, como a gente já comentou em várias aulas eu vou só repetir um pouquinho aqui para vocês fibromialgia ajuda bastante prisão de ventre ajuda bastante alteração da pressão arterial ajuda bastante dor na coluna alivia bastante labirintite sinusite inchaço nas pernas cálculos renais asa e hipertensão olha, tem uma infinidade de questões que a reflexologia ajuda em muito então, o que você vai fazer? criar consciência na sua clientela que você em breve a partir, por exemplo da semana que vem você vai implantar a reflexologia podal no seu salão e aí, o que você vai buscar com o seu cliente? eu quero que você faça uma pesquisa com o seu cliente como assim, professor? não precisa escrever é uma pesquisa de bate-papo pergunte para o seu cliente olha, a partir da semana que vem ou daqui 10 dias 15 dias, né? se programe aí e se fala olha, eu vou implantar a reflexologia aqui no nosso salão eu gostaria de saber o que você acha de eu estar implantando mais esse trabalho para vocês aqui no seu salão sua clientela vai ficar louca querendo muito você fala nossa, que bacana eu vou querer fazer que joia então, isso é criar consciência no seu cliente criar curiosidade criar expectativa por quê? você vai implementar você vai aplicar a reflexologia podal nas suas clientes nos seus clientes lembrando que o investimento na reflexologia é muito baixo muito, muito baixo aí eu até pergunto para você qual é o seu investimento você, ó você que é manicure você que é pendicure você que é podólogo podóloga você que é cabeleireira você que é maçoterapeuta qual é o custo operacional para um atendimento que você faça num cliente você sabe qual é? nunca fez essa conta? precisa fazer precisa fazer muitas das vezes o custo operacional aqui, ó tá muito alto tá muito alto e você ainda não se deu conta ah, eu recebo x para fazer manicure e pedicure quanto custa o esmalte? ah, o esmalte custa baratinho mas quanto de esmalte você já mexeu lá ele estava seco teve que descartar o esmalte você usa o vidro do esmalte inteiro? ou seja existe investimento aqui que muitas das vezes não são percebidos por você ah, eu compro de vez em quando me abasteço e não coloco na ponta do papel o custo operacional custo operacional tá? tem que ficar muito atento com isso você precisa ficar muito atento com isso tá? e na reflexologia professor qual que é o investimento? é muito baixo baixíssimo você vai investir no que? no conhecimento no curso se você quiser fazer o curso comigo a gente de vez em quando aí hora ou outra eu estou com as vagas abertas formando novas turmas quando a gente tiver com novas vagas abertas você vem fazer o curso a gente tem o MDF módulo das dores físicas tem o MAD que é o módulo avançado das dores emocionais e agora também tem a essência do ser e o que mais? depois que fez o curso o que você vai gastar? meu o que você vai gastar? creme quanto de creme cadê o pote meu de creme? quanto de creme você usa pra fazer o pé do cliente pra fazer reflexologia podal? é um dedo de creme né? a gente não coloca o dedo no creme né? eu transfiro o creme pra uma autolia é uma 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 apertadinha aqui de creme você já faz o pé porque o creme é muito bom o custo é baixíssimo que outro investimento que pode ter? o mapa o mapa tá lá baratinho qual o outro investimento que tem que ter? é necessário o apalpador ó tô pronto pra trabalhar material que não se perde validade longa ó isso aqui não tem validade mapa investi uma vez conhecimento fez o curso o curso tá na sua cabeça então investimento e o retorno financeiro é muito alto da reflexologia em detrimento sem desmerecer as outras profissões mas aqui você tem investimento esmalte as coisinhas que você usa alicate afiação esterilização do material né? precisa esterilizar né? colocar um autoclave uma série de coisas tudo isso é custo quanto que rende um trabalho de manicure? quanto que rende o trabalho de manicure? podóloga né? podóloga quanto custa fazer o pé de um cliente? você já fez essa conta? nunca fez? posso até te adiantar minha esposa como você sabe ela é podóloga minha esposa viu mas ela é podóloga e nós fizemos um estudo sabe quanto custa pra fazer um pé de podologia? quase 30 reais só de material Roberto é sério? é sério quase 30 reais dependendo do procedimento fica beirando 40 reais um procedimento entendeu? nossa o investimento é alto é alto pra fazer o pé cabeleireira também é aparelho energia uma série de coisas que envolvem aqui produtos tal 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 e tem o seu valor e aí nossa o investimento é alto nunca parei pra fazer esse levantamento então faça faça veja qual é o custo operacional daquilo que você está fazendo ah estou faturando tanto por dia e qual é o custo operacional? por isso que você chega no final do mês e às vezes a renda sua não supriu as suas necessidades ah movimentou lá uma grana no mês quanto que sobrou? movimentou 10 mil quanto que sobrou? movimentou 5 quanto foi de investimento? é essa a questão renda extra e na reflexologia investimento como eu falei pra você é um tiquinho é desse tamanho eu fiz outro dia o levantamento para o atendimento de um cliente o investimento operacional de um cliente é ali é um realzinho um realzinho é um investimento para você fazer o atendimento no cliente por quê? creme você vai usar duas coisinhas de creme apalpador é um investimento único que você faz comprou uma vez ou ganhou normalmente a gente quando vende nossos cursos a gente dá de presente vamos ver se a gente vai conseguir dar de presente também no próximo lançamento se você a depender de quando você adquirir o curso você ganha mapa e ganha apalpador a depender de quando você for comprar a gente não promete sabe? no dia que houver o lançamento se a gente tiver dando de presente você aproveita investimento baixíssimo na reflexologia é isso que eu quero que você enxergue tá? nessa primeira parte lembrando que essa aula está dividida em duas partes essa que é a primeira parte ah, na segunda parte dessa aula eu vou fazer uma projeção pra você do quanto você pode ter do que? de renda extra de renda extra ao longo do seu mês se você seguir o passo a passo nosso da nossa metodologia simples prática e objetiva ok? ó, deixa um comentário aí se inscreve no canal se inscreve no canal clica no sininho das notificações pra você não perder a próxima aula se você não se inscrever talvez você perca a próxima aula bacana então esse é o primeiro passo que eu comentei com vocês segundo passo tá? primeiro passo criar consciência no seu cliente crie consciência que ó semana que vem ou a partir da próxima semana daqui uma semana dez dias você começa a aplicar a reflexologia no seu espaço terapêutico tá? então cria essa consciência e o segundo passo é justamente esse criar essa expectativa primeiro é que você cria consciência que a reflexologia é muito bom pra ele e pra ela que vai aliviar dores físicas emocionais e ela vai sair do seu salão muito bem muito tranquila tranquila primeiro criar consciência e o segundo passo criar a curiosidade e a expectativa de daqui uma semana dez dias você realmente começar a atender as suas clientes atender os seus clientes deixa o seu comentário deixa o seu joinha se inscreve aqui no canal se você não é inscrito segue a gente em nossas redes sociais te vejo no próximo vídeo que no próximo vídeo eu vou dar sequência na renda extra e no final do próximo vídeo eu vou falar pra você quanto você vai ganhar a mais se você seguir tudo tudo aquilo que eu vou te passar explicadinho nos mínimos detalhes grande abraço e te vejo no próximo vídeo valeu até mais tchau 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 tchau